Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje é domingo, dia 13 de setembro de 2020. E no vídeo de hoje eu vou comentar como foi a definição de mais um semifinalista do Campeonato Paulista da Série A2. Na manhã deste domingo, o São Bernardo recebeu Juventus lá no estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo, venceu nos pênaltis e é mais um semifinalista do Paulistão da Série A2. E eu vou te contar como é que está a situação das semifinais no momento. E ainda faltam mais dois jogos, mas eu já vou dar um panorama de como estão as semifinais neste momento. Então eu vou para a abertura e na volta conto tudo isso para você. Bom, estou começando mais um vídeo aqui no canal, hoje é domingão, não estou acostumado a fazer vídeo de domingo, mas como nós tivemos um jogo muito importante pela Série A2, a definição do segundo semifinalista, o São Bernardo batendo Juventus nos pênaltis e avançando para as semifinais da Série A2. Então eu vou fazer um vídeo curtinho aqui para estar comentando a classificação da equipe do ABC. Mas antes disso, pedi mais uma vez a você, se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não se inscreveu no canal, ative as notificações aqui, clique no sininho, porque nós temos vídeos diários, às vezes dois vídeos por dia, e também esses vídeos esporádicos aos finais de semana, dependendo aí do que estiver acontecendo na rodada. Mas falando agora do jogo de hoje cedo, às 10 da manhã, o São Bernardo empatou com o Juventus 0x0, lá no estádio 1º de maio de São Bernardo do Campo, primeiro jogo lá na Rua Javari, terminou 1x1 e na Série A2 não tem, a melhor campanha não é critério de desempate, nem também o gol marcado fora de casa. Por isso, a decisão do classificado foi para os pênaltis, assim como foi na sexta-feira, o São Caetano perdeu o Monte Azul por 1x0 no tempo normal e acabou levando a classificação nas penalidades. Neste domingo, nós também tivemos outro classificado conhecido nos pênaltis. O São Bernardo, apesar de ter se classificado, ele desperdiçou a chance de voltar até a melhor campanha geral da competição. Por quê? Como vocês sabem, a pontuação geral, contando todas as fases, é o que determina o cruzamento das semifinais. O São Bernardo terminou a primeira fase na primeira colocação, aí nos jogos de ida ele empatou com o Juventus e o São Caetano venceu o Monte Azul fora de casa, então o São Caetano passou até a melhor campanha. Aí o São Caetano perdeu o jogo de volta para a equipe do Monte Azul na última sexta-feira e o São Bernardo tinha aí a chance, se vencesse o Juventus no tempo normal, de voltar até a melhor campanha. No entanto, a equipe acabou empatando 0x0 e aí os dois times agora estão com 30 pontos. Eu vou colocar a classificação aqui na tela, o São Caetano 30 pontos e também o São Bernardo 30 pontos, só que o São Caetano tem uma vitória a mais. Então, por enquanto, a equipe do São Caetano ainda tem a melhor campanha geral. Quem pode ultrapassar os dois na pontuação é o São Bento. O São Bento que joga na próxima terça-feira, às 21h30, no estádio Walter Ribeiro, contra a equipe do Taubaté. Primeiro jogo lá em Taubaté 0x0, um novo empate, independente do placar, pênaltis. Mas se o São Bento vencer no tempo normal, o São Bento passa a ter a melhor campanha da primeira fase. Outra equipe que também pode aí ter a melhor campanha da primeira fase, só que aí depende muito de uma goleada, é a portuguesa. A portuguesa que, nesta segunda-feira, às 17h, lá no Canindé, recebe a equipe do Quinto de Peracicaba. O Quinto de Peracicaba venceu o jogo de ida por 3x2, lá no Barão de Serra Negra. O Quinto só dependendo aí de um empate para avançar para as semifinais novamente. O Quinto que foi semifinalista no ano passado, brigando aí para chegar a mais uma semifinal. Só que a portuguesa, para tentar ter a melhor campanha, tem que vencer por goleada e ainda torcer para que o São Bento não vença o Taubaté no tempo normal. Então é isso, gente. Esse aqui foi mais um vídeo do canal. É aqui, vídeo curtinho mesmo, só para falar aí a respeito do segundo classificado para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. Lembrando mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo e ative as notificações para você ficar sabendo aí das novidades do canal sempre que tiver vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. Na segunda-feira eu volto para comentar como é que foi o terceiro jogo das quartas de final, entre Portuguesa e Quinto de Peracicaba, e também falar aí algumas notícias, alguns detalhes aí do jogo de São Bento contra o Taubaté. Então é isso aí, gente. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.